Bem, pessoal, então agora a gente vai ter uma conversa com duas tradutoras literárias, a Nathalie Gerhardt e a Aida Cunha. Então a gente vai ter uma conversa agora sobre esse tema. Oi, gente, meu nome é Nathalie Gerhardt, eu sou tradutora literária, sou tradutora por formação, eu fiz letras com habilitação em tradução na PUC-Rio e já estou no mercado editorial há mais de 20 anos. Hoje, agora eu tenho um canal no YouTube, que é o Natividade, que eu falo sobre tradução, mercado editorial, livros em geral e outras coisas. E eu comecei a traduzir literatura, eu acho que foi em 2005, mas eu traduzia textos técnicos também com tradução editorial, traduzia livros de medicina, livros de informática, também trabalhei com localização no início da minha carreira. E hoje a gente veio aqui para falar de tradução literária. Eu vou falar um pouquinho sobre uma abordagem de tradução de livros comerciais. E a Aida, vou deixar que ela fale da parte mais acadêmica. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer dividir essa mesa com você, Nathalie. Eu te conheci há pouco tempo, mas já gostei de você de cara. E eu gosto muito de falar sobre esse trabalho. Eu comecei a fazer a tradução... Na verdade, eu sempre fui tradutora e professora de línguas, comecei com inglês. E a minha primeira tradução foi aos 17 anos. Eu traduzi um manual de jogo de simulação no espaço, para Macron, Books, na época. E depois fiz muitas traduções técnicas. E depois eu comecei a estudar o francês. Então, eu fiz a minha graduação na França. Passei cinco anos lá. Em seguida, eu voltei para o Brasil. Fiz mestrado sempre em estudos da linguagem, mas sempre com o viés da tradução. Então, eu fiz o estudo da legendagem e dublagem de Amélie Poulain. E, então, no doutorado, comecei em 2014, eu fiz uma tradução comentada do conto de fadas francês, de A Bela e a Fera. Então, essa é a minha primeira tradução literária que eu publiquei. Eu também publiquei um conto agora, em setembro, que se chama Fortuné. Fortuné, que é de Marie-Catherine de Noir, que é outra contista francesa do século XVII. Ela é contemporânea de Charles Perrault. Então, eu sou pesquisadora em contos de fadas e continuo a minha pesquisa, além, após ter terminado o doutorado. E como foi a encomenda desse livro? Como foi que você teve a ideia de publicá-lo e traduzi-lo? Então, em 2014, eu quis iniciar o meu doutorado com tradução literária. E eu procurei a minha orientadora, Marie-Hélène Catherine Torres, que é francesa. E ela me propôs, então, que ela já tenha um projeto na UFSC, que é mais longo, digo, no tempo. E ela me propôs uma lista de autoras e que eu pudesse pesquisar ali uma autora que me interessasse. E aí eu olhei o nome da Gabrielle Suzanne de Villeneuve e vi que ela tinha escrito essa versão de A Bela e a Fera. E eu fiquei curiosa para saber, porque eu nunca tinha lido A Bela e a Fera. Eu só conheci A Bela e a Fera através da Disney, através do desenho animado que foi publicado em 1991, inclusive bem premiado. E eu fiquei curiosa por descobrir a história. E é uma história que realmente não tem... É pouco conhecida no Brasil e eu diria mal conhecida. Como a gente chama em francês, é me connu. A gente tem a impressão de que a gente conhece a história, mas, na verdade, a verdadeira história, ela é muito pouco divulgada no Brasil. Então, essa foi a minha... o que me instigou a escolher essa autora, dentre as diversas com as quais ela trabalha. E no Brasil, o conto de fadas, ele está muito associado à literatura infantil, porque foi no Brasil... Ele veio introduzido através dos contos europeus, de Portugal e França, já pelo viés da literatura infantil. Quando, na verdade, esses contos foram publicados para adultos, originalmente. Então, eu me interessei por, justamente, traduzir a história original, vamos dizer assim. Mas esse livro, ele tem outras traduções? Como é que está sendo essa concorrência da sua com as que já existem? Como é isso? Então, quando eu descobri, então, que havia essa versão, não havia ainda no Brasil nenhuma tradução da Bela e a Fera. O que existe hoje no mercado, e o que existia em 2014, que foi quando eu iniciei o doutorado, eram adaptações vindas da Disney e adaptações de uma outra versão, também literária, que foi escrita em 1757 por outra autora, que se chamava Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Então, ela adaptou essa versão para o público infantil. Então, ela foi pioneira nisso na França, porque ainda não havia uma literatura infantil desenvolvida, até porque a noção de infância no século XVIII era completamente diferente do que a gente conhece hoje. Então, ela só passou a se desenvolver a partir do século XIX. Então, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont era pedagoga, a formação dela era de educadora, e ela, por problemas financeiros, mudou-se para Londres, onde ela foi ser governanta e tutora de meninas da nobreza inglesa. Então, ela teve a ideia de adaptar alguns contos franceses, e ela criou um manual pedagógico, onde ela dava lições de história, de geografia, de religião, e ela usava os contos com um propósito educativo, em que ela, no final, sempre dava uma moral para a história. Então, o que aconteceu foi que ela adaptou de uma forma bastante redutora o conto original. E aí, bom, então, voltando à sua pergunta, eu me interessei pela história original, não havia nenhuma tradução no Brasil, só havia tradução infantil, e foi essa que fez tornar o conto um clássico da literatura infantil, a de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. E, enquanto eu estava fazendo doutorado, em 2017, ia sair o filme live action da Bela e a Fera, em março de 2017. Então, a editora Zahar publicou uma tradução da versão que eu estava trabalhando. Então, novembro de 2016, 18 de novembro de 2016, eles lançaram a tradução que eu estava preparando para ser a primeira no Brasil. Eu chorei uma semana, mas aí eu fiz uma resenha, li a tradução, muito bem feita pelo André Telles e prefaciada pelo Rodrigo Lacerda, ambos excelentes tradutores premiados. Mas, justamente, a minha tradução é uma tradução em âmbito acadêmico, que eu tive bastante liberdade de escolhas tradutórias. Eu tive bastante tempo de pesquisa, fez parte do meu doutorado, foram quatro anos, e eu ainda pedi uma prorrogação de seis meses. Então, isso aqui é o teu doutorado? É o meu doutorado, é parte do meu doutorado. Sim, porque eu fiz todo um levantamento historiográfico da tradução de contos de fadas no Brasil, que atualmente o que domina no mercado é o que eu chamei de tria de contista, que é o Charles Perrault, que já era academicista no final do século XVII, quando ele publicou Histórias da Mamãe Gança, ele já era um escritor conhecido. E a contemporânea dele, a Madame Dolnois, ela escreveu uma obra que se chamava Conte de Fé, e foi justamente graças a essa obra que o gênero ganhou esse nome, graças à obra dela, três tomos imensos de contos, e que foram totalmente apagados da história literária. Então, a ideia é dar acesso a contos de fadas franceses de autoria feminina, até porque foi uma centena de mulheres contistas que geraram o movimento literário, que deu origem ao gênero Contos de Fadas, que nós conhecemos hoje, mas nós só conhecemos Perrault, Grimm e Anderson. É o que domina no mercado. É superinteressante. A gente combinou também que a Nátaly ia falar um pouco da parte comercial, e talvez como se tornar um tradutor literário. Então, como você pode responder a isso? Então, é uma pegada totalmente diferente do que a Ida apresentou aqui. Como ela disse, ela teve muita liberdade para trabalhar o texto dela, com uma base teórica, como vocês puderam ver, incrível, com escolhas muito pensadas, muito embasadas. E aí, quando a gente vai para a literatura comercial, é bem diferente, porque uma editora entra em contato com a gente, a gente tem um prazo para traduzir o livro, a gente tem um guia de estilo da editora para a gente seguir. E eu costumo dizer para as pessoas, eu quero ser tradutor literário, mas eu não consigo que me passem um teste, eu não consigo entrar, é uma panelinha e tal. E aí, o que acontece? Eu já trabalhei como editora também, eu não falei isso para vocês, mas eu trabalhei durante cinco anos como editora, na editora Campus Eusebia, eu trabalhava com livros técnicos universitários, e depois eu trabalhei cinco anos no GEM, que é o Grupo Editorial Nacional, com livros de medicina. E, assim, a relação entre tradutor e editor é basicamente uma relação de confiança muito grande, porque quando você, como editor, estou falando agora como editora, eu passo um livro para um tradutor, é um contrato de confiança, porque eu passo para ele hoje, e se o prazo é daqui a três meses, eu só vou voltar a pensar nesse livro quando ele me entregar. E se no dia que ele tiver que me entregar, ele disser assim, e nem comecei ainda, ou, ah, vou atrasar, não vou entregar hoje, não. Todo o meu cronograma desaparece. Tipo, o que eu vou fazer? Eu tenho uma data, eu tenho um cronograma e tudo. E, assim, você está rindo, porque você trabalha bastante com tradução técnica, e o prazo é muito curto. Exatamente. E que se você furar o prazo, você está ferrado, você está queimando o seu filme e tal. E na tradução literária, as pessoas, às vezes, acabam sendo um pouquinho mais tolerantes. Mas, assim, o que eu posso dizer, que para quem tem uma chance de trabalhar com tradução literária ou tradução editorial, mesmo que seja um livro de não ficção ou um livro técnico, se você sentiu que não vai conseguir cumprir o prazo, avisa antes, porque, assim, cara, se você tem um prazo para entregar o livro no dia 30 de setembro, no dia 10 de setembro, você já sabe se você vai conseguir entregar ou não. Porque, assim, você tem uma produtividade diária que é possível. Talvez até bem antes, né? Você já sabe. Exatamente. Agora, no dia que você vai entregar, você dizer assim, esperar o cara, falar assim, não, vou fingir aqui que eu estou morto e o cara não vai me cobrar? Acontece, gente. Como editora, há 10 anos, já aconteceu comigo. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande com os clientes e tento sempre reforçar essa questão da confiança. Porque, assim, eu estava até conversando com a Ida na hora do almoço, que, assim, a tradução literária é muito desafiadora e, lógico, a tradução técnica também é. Mas, assim, na tradução técnica, você se preocupa muito com o conteúdo, em ser o mais exato, o mais preciso possível. Na literatura, o que é a precisão? Pode ser a minha interpretação de um texto que pode ser diferente da sua. Então, assim, a gente até começou a viajar e falar daquela história do Bentinho e da Capitu, que teve aquela treta na internet semana passada. Vocês não viram, não? Quem viu? Viu, né? Então, assim, é uma interpretação. Algumas pessoas acham que Capitu traiu o Bentinho e outras pessoas acham que não. Então, assim, é uma interpretação. Se eu, como tradutora, pegar esse livro e for verter e eu acreditar que a Capitu traiu, as minhas escolhas vão ser um... Eu vou fazer um tipo de escolha. E se eu acreditar que ela é inocente, que é a piração da cabeça do Bentinho, as minhas escolhas provavelmente vão ser outras e talvez num nível até inconsciente. Então, a gente, quando está trabalhando com literatura, essa parte da precisão, ela é muito tênue. E a gente, assim, para mim, o grande desafio e o que eu mais procuro passar é tentar respeitar o máximo possível as intenções do autor ou pelo menos o que eu acredito que foi a intenção do autor. porque eu não tenho como ter certeza. Mas vocês não podem... Muitas vezes não podem falar com o autor, que já até morreu, inclusive. Então, no caso da tradução para a editora, é muito complicado. Lógico que, hoje em dia, com as redes sociais e tudo, fica fácil você encontrar um autor que você traduz. só que você pode ultrapassar um limite, não vou dizer, vou dizer entre aspas, ético, porque, assim, na verdade, o tradutor literário, eu não sei se vocês sabem disso, o tradutor literário é considerado autor de obra derivada. Então, a gente faz a sessão de direitos autorais para a editora, mas são os direitos patrimoniais, ou seja, de dinheiro. Eles vão vender a sua tradução e eles vão ficar com lucro. Mas o direito intelectual é meu, continua sendo meu. E por isso que eles têm que colocar o nome. Tradução Nathalie Gerardi, tradução Aida Souza... Não. Cunha. Cunha. Desculpa. Você que é Souza... Desculpa. Dependendo mais, talvez, do autor e quanto o autor te dar a liberdade, ou dar a liberdade ao editor, ao editor e ao redutor de entrar em contato e discutir essa... que eu já li, já ouvi de alguns autores dizer, depois que eu lancei o livro, a música nem saber se as traduções, não me importam, as traduções, o pouco que os bons tradutores... quer dizer, como os tradutores vão traduzir o livro, como esse livro vai ser traduzido em outras línguas, não... não quer... Às vezes é um processo até de criatividade mesmo, não é? Quer dizer, nasceu o filho, o segundo e pronto. Acabou. E tem outros que não. E tem outros que... que querem cuidar. Tem essa coisa, ai que legal, eu quero discutir, quero desenvolver as ideias. É mais... Depende mais, então, do autor? Eu acho que depende mais da editora, porque, assim, na verdade, a editora comprou os direitos de editar aquela obra. Embora o texto seja do tradutor, que fez a tradução, a palavra final é da editora. Então, assim, eu só vou saber o que saiu no livro, se, por exemplo, uma decisão de tradução que eu tomei, se ela foi acatada pela editora ou não, quando o livro é lançado. Então, assim, eu entreguei o trabalho e eles têm, até certo ponto, liberdade de fazer algumas mudanças. É só complementando o que ela falou, um que largou mão foi Jorge Amado, porque uma vez ele pegou uma versão, não sei em qual idioma, e falava tipicamente de jornalistas brasileiras, ele dava muito com a Bahia, e quando ele viu o resultado, no outro idioma, ele falou desistir de ver, deixa pra lá, nunca mais quero ver, é como eu estou falando, é o filho do povo do mundo e, deixa eu falar, ele falou de se importar. Mas talvez nem ele, talvez naquela outra língua, entendesse tanto, com esse nível, sei lá. O mais específico, o livro, é a metade, eu acho que encontrou com o Fernando Sabino. Sabe o que acontece? A gente, uma vez, num curso, até numa pós-graduação de língua inglesa, a gente pegou um trecho da dona Flor, para a gente fazer como um exercício, de verter para o inglês, e aí foi uma parte que tinha uma receita de moqueca. E aí foi muito desafiador, porque assim, como que a gente vai colocar? E a gente decidiu colocar algumas coisas em itálico, então foi assim, foi um exercício de pensar bastante como que a gente ia tentar trazer todas aquelas cores, todas aquelas nuances do Jorge Amado para o inglês. E aí a gente se esforçou, e o grupo ficou feliz com o resultado, era um cinco trabalhando no texto, e quando a gente viu o texto que foi publicado nos Estados Unidos, é de doer o coração, só para dizer isso, não estou desrespeitando o tradutor, nem nada, mas a visão que eles têm da tradução é muito diferente da nossa. Então, aquela coisa que eu falei aqui, que eu tento pegar a intenção do autor, o que ele quis trazer com aquela escolha que ele fez, e eu tento trazer para o português, porque eu quero que, assim, com a literatura comercial, eu quero que o leitor brasileiro tenha a experiência mais próxima possível do que a do leitor do idioma original. Lógico que isso é muito difícil, porque você tem um monte de questões culturais, muitas referências que para eles fazem sentido e que aqui não vai fazer, e que você também não pode domesticar a tradução a ponto do texto não ser mais um texto que se passou, sei lá, em Nova Iorque, por exemplo. Então, é bem complicado. Eu queria saber na parte comercial, também na acadêmica, quantos livros vocês vão fazendo paralelamente, como é que funciona isso para você ter uma certa renda, um certo volume? Como é isso? Como é isso? É, começa você, em Nova Iorque, enfim, não, porque, por exemplo, depende muito do projeto de doutorado que é aprovado, então, o meu foi aprovado como uma tradução comentada de um conto. Eu poderia ter feito, por exemplo, um estudo dos contos de Grimm, ou ter feito uma retradução dos contos de Grimm, e aí eu teria, se fosse doutorado, quatro anos ou quatro anos e meio no máximo para fazer. No meu caso... Aí você fica sendo sustentada pela Bolsa durante esse tempo. No meu caso, graças a Deus, fui financiada pela Bolsa, por isso que é tão importante financiar os pesquisadores, porque senão a gente não tem condição de avançar com a pesquisa e a literatura é o que faz a gente expandir os nossos horizontes. Tem gente que acha que a literatura não serve para nada. então expandir os nossos horizontes, ter ideias, ter acesso... Graças aos tradutores, nós conhecemos os grandes clássicos de várias partes do mundo. Hoje em dia, o russo já é traduzido diretamente do russo. Antigamente, eram feitas traduções indiretas, a partir do inglês, com uma visão hegemônica, da qual você falou, que quando foi traduzido para os Estados Unidos, ele foi totalmente domesticado. E existe, inclusive, um domesticado no sentido de, exatamente, em vários sentidos, mas principalmente nas escolhas tradutórias. Então, academicamente, a gente é, quando tem muita sorte e passa pelo crivo do edital de bolsas, de obter uma bolsa de financiamento para que a gente possa estudar. Então, já na tradução literária, infelizmente, o preço da lauda não é corrigido desde 2014, 2015, a gente recebe por lauda, que é um mistério para todo mundo. Então, a lauda, e varia, a gente tem um vídeo na atividade que eu falo só sobre lauda, porque varia de editora para editora, mas, em média, são 2 mil caracteres com espaço, ou 2 mil e 100 caracteres com espaço, depende da editora, no Word. Então, é isso, que é uma lauda. é a unidade de medida que as editoras usam para pagar. Então, você tem que fazer vários livros ao mesmo tempo? Então, você pode escolher fazer um só mais rápido ou fazer vários paralelamente. Só que, assim, o que acontece? Às vezes, você enjoa, então, é bom você variar. Eu costumo ir intercalando durante o dia, assim, eu começo com o que está com o prazo mais apertado, aí depois eu pego mais ou menos e tudo. Só que aí, quando o livro é bom, aí eu fico meio desesperada para continuar, aí eu fico, o que vai acontecer? Porque eu vim com. Exatamente. Gente, eu acabei de traduzir um livro tão bom que eu ficava assim, eu tenho que traduzir mais um pouquinho. Cara, varia muito. Eu fiz também um vídeo sobre isso. Você tem editoras que pagam, por exemplo, você tem editoras pequenas hoje em dia, que estão surgindo, assim, muitos, até para, dentro da literatura comercial, existe um gênero que está crescendo muito, que é o do erótico, que já existe, desde 1900 antigamente, mas que agora teve um boom depois dos 50 tons de cinza e tudo. Então, agora tem um monte de editorinha pequena lançando esses livros. Então, eles pagam, assim, o que vocês chamam de peanuts na tradução técnica. Então, paga, assim, sei lá, 12 reais, 8 reais, umas coisas absurdas. Aí, por exemplo, uma casa editorial, tipo, recorde, roco, pagam algo entre 25 e 30, aí você vai para as maiores, tipo, a intrínseca paga melhor, a sextante paga melhor, e a companhia também, que aí pode variar entre 30 e 40, dependendo do tempo que o tradutor tem na casa, dependendo do nome, do peso, mas, assim, só que a tradução literária, dependendo, ela é um pouco diferente da técnica, a produtividade é maior. Por exemplo, o pessoal calcula mais ou menos 2.500 palavras por dia na técnica, eu sei que o pessoal faz mais, mas a média de mercado é 2.500, e na tradução literária é mais do que isso. A gente está ficando um pouco sem tempo agora, então, se vocês tiverem algumas últimas palavras. Então, a tradução que eu fiz em âmbito acadêmico, na verdade, ela é complementar ao exercício que eu fiz de reflexão sobre a tradução, é história, crítica e literatura, ao mesmo tempo, um trabalho bem completo, foram aproximadamente 400 páginas, e parte dela é essa tradução, que eu quis dar acesso, justamente para fazer essa diversificação de pontos de vista a respeito de contos de fadas, então, com a introdução do conto de fadas de autoria feminina, e Bela e a Fera, que todo mundo conhece, mas não conhece. Então, como é uma tradução independente, eu poderia ter ido para o Canadá passar umas férias lá, mas eu decidi, eu quero, depois de quatro anos e meio de tanta pesquisa, eu quero publicar. Então, eu procurei algumas editoras, e como todo mundo já sabe, o mercado editorial está em crise, eu tive algumas respostas elogiosas da tradução, mas que não foi possível publicar, então eu não tenho acesso à grande distribuição no Brasil. Então, eu estou indo nos lugares, como Poliglotar e outros, divulgar a tradução, que é independente, vocês estão vendo de vermelho ali, é sangue, que eu pinguei ali. Então, é isso, então, existe essa dificuldade de distribuir o livro, então eu estou fazendo isso pessoalmente. Foi quase isso. Obrigada. Eu só queria agradecer por estar aqui, por poder falar da tradução literária, principalmente da tradução de livros comerciais, porque, na verdade, é uma área que, geralmente, a gente não tem tanto espaço para falar em eventos, até na Abrates também, foram poucos os trabalhos de tradução literária, então, eu acho que é legal divulgar isso, infelizmente, agora, o mercado editorial está em crise, mas é uma área que eu amo, e que eu acho que... Chegou para ficar, não é? Não, eu acho que, na verdade, eu espero que essa crise acabe, e, assim, eu não gosto de deixar aquela coisa assim, o mercado está em crise, eu acho que tem espaço, está difícil, mas vai melhorar, assim, então, quem quiser... Uma das questões mais espinhosas que eu vejo é que os editores não, eles são capitalistas, eles querem investir num produto, e, para isso, eles precisam, muitas vezes, de comprar os direitos de tradução, certo? Muitas vezes não, sempre. Sim. A não ser que seja por domínio público. Sim, sim, sim. Os autores atuais, você tem que comprar. Então, o impasse é esse, se você descobrir um cidadão lá, não sei aonde, lá na Estônia, vai, surgiu um valor... Às vezes é mais fácil. Ah, sim, raro, vamos supor na Inglaterra mesmo, tem uma mulher brilhante na Inglaterra que não é traduzida no Brasil, ela se chama Ellen Ward, de livros infantis, é absurdamente boa, nunca foi traduzida no Brasil. Nunca. E ninguém quer comprar. Se você chegar para qualquer editor muito bom de livro infantil, eles não compram, porque ela é viva, provavelmente vai exigir, em libra. Então, como é que se resolve isso, gente? Não sei. É isso que vocês pensam nisso. Não, na verdade, assim, gente, editora é um negócio. Tudo bem, a gente trabalha com cultura e tudo, mas o editor tem que pagar as contas. Então, a gente também não pode ter uma visão totalmente romantizada do negócio. Então, são áreas, por exemplo, se ela é tão boa e tudo, de repente, até a academia poderia se interessar por trazer. Só que, assim, comprar direitos lá fora é muito, muito caro. A gente existe em leilões. Então, assim, por exemplo, o Dan Brown, quando surgiu, era baratinho, sei lá, os direitos dele foram 6 mil dólares, alguma coisa assim. Quando ele foi aquele boom, cara, a negociação, aí vai para o leilão, aí as editoras começam a querer brigar entre si para conseguir manter. Então, assim, é bem complicado, não é? Eu digo, só para finalizar, Juliano, eu digo que ser editor no Brasil é uma profissão de fé. Sabe por quê? O editor, mas, assim, para o editor ainda é pior, porque a editora, ela paga tudo na frente. Então, ela paga o direito para traduzir. Então, ela está apostando naquele autor que, de repente, ninguém conhece. aí ele vai pagar para o tradutor, para o copydesk, para o diagramador, aí tem toda a equipe de marketing, se vai vender ou não. E aí, o livro não vende, ele fez 10 mil exemplares, que encalha. Então, assim, é uma profissão de fé, ele tem que acreditar muito no que ele está fazendo e tem que estar dentro da estratégia da editora. Então, de repente, essa autora que você citou não está dentro do plano dessas editoras. então, eu acho que é por aí. Eu agradeço muito a presença da Nátaly e da Aida. Então, muito obrigado. Foi excelente aqui a conversa. Obrigada, gente. Agora, pessoal, a gente vai ter a última palestra do dia. Eu vou chamar, inclusive, a palestrante que está ali fora. a palestra do dia. 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 Obrigado.